já tiver vermelhinho ali em cima, aí vocês realmente podem, a partir de agora, vocês podem, então, comentar o nome, porque senão ele não fica gravado, tá? Então, quem já tinha comentado antes, por favor, comenta agora mais uma vez, tá certo? E quem não tinha comentado, por favor, esses nomes, eles servem para a gente fazer um levantamento de horas para o certificado depois. É isso. Perfeito. Obrigada, Leonardo. Vai começar a gravar? Já estamos, já estamos. Perfeito. Tá bom, obrigada, Leonardo. Oi, bem-vindas, bem-vindos a todas, a todos. Eu sou a professora Cecília, estou me reapresentando para quem não estava aqui da outra vez, semana passada, que começamos o curso. Eu sou professora de literatura italiana na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP, e trabalho mais especialmente com Dante, literatura da Renascença. Estou muito feliz de compartilhar com vocês, com vocês todos, esse momento de prazer que me dá ler e comentar as páginas de Dante. No curso, não vamos somente trabalhar com a Divina Comédia, mas com a Divina Comédia, obviamente, mas a obra de Dante, mesmo se a Divina Comédia já valeria a pena, já ele seria o maior autor da Idade Média. E agradeço mais uma vez a Mário de Andrade por essa oportunidade de compartilhar com esse momento, com tantas pessoas que aparentemente ainda se interessam e gostam e amam Dante como ele. Então, eu, rapidamente, eu vou ainda, digamos, enquadrar o curso para quem não estava na semana passada, não vou fazer isso toda vez, obviamente, todo encontro, mas já que estamos no começo, a gente também está, digamos, aprendendo, pelo menos eu estou aprendendo, a usar a ferramenta e a organizar, programar um curso à distância, um curso que deveria acontecer presencialmente a partir de março, e obviamente não foi possível fazer. Mas aí eu pensei em reorganizar, reformular o curso e oferecer nesse formato. E ainda, mais uma vez, agradeço a Mário de Andrade por essa oportunidade. Eu, por que Dante? Bom, além do Dante, da obra dele ser belíssima, acho, enfim, isso é uma unanimidade, eu partiu também de uma reflexão a propósito do nosso presente, porque eu acho que a obra de Dante é muito contemporânea, ou seja, não deixa, continua sendo, nós falando, dialogando conosco, depois de 700 anos da morte dele. Ano que vem, de fato, a gente vai comemorar, digamos, vai lembrar os 700 anos da morte de Dante, que ocorreu em 1321, e vai haver muitos eventos, iniciativas, das quais também nós faremos parte. Então, a gente está antecipando um pouco esse momento, até para experimentar, digamos, esse formato diferente, que a pandemia nos obriga, e, portanto, temos que ser criativos nesse sentido a adotar. Obviamente, as abordagens a Dante, a obra dele, são inúmeras, são muitíssimas. Então, eu escolhi, para esse curso, vou explicar rapidamente como escolhi, como pensei em fazer nove encontros, nove, não casualmente, nove, múltiplo de três, que é um número importante para Dante, na Divina Comédia, é o número da Trinidade, e, portanto, nove, mas podiam ser menos, podiam ser mais, veremos, depois, obviamente, poderemos continuar, né? É dividido em três módulos, ou seja, em três partes, a primeira focando, digamos, enquadrando Dante no contexto da política, da relação política dele, não somente política, visceral, a existência dele, com a cidade dele, Florença, que é em que ele nasceu em 1265, que é também um modelo de referência para a contextualizada Dante dentro da Itália da época, que não existia ainda como nação, e com uma projeção já europeia. E esse é o primeiro módulo, e eu peço desejar desculpas se, justamente porque a gente ainda está aprendendo, estava aprendendo a usar, a gente pensou em fazer ajustes de um encontro para outro, no mesmo módulo, para distribuir melhor o material, que eu sei que é bastante, né? Tinha sido pensado, foi reformulado, como eu falei, Então, os primeiros três encontros fazem parte do primeiro módulo, Dante e Florença, sobre, que foca, ressaltando o quê? Como a obra de Dante sempre contém uma pele fortíssima, vibrante, incansável, às vezes polêmico, às vezes sarcástico, como veremos hoje, a favor, digamos, contra os motivos de desunião entre as pessoas, os seres humanos, e a favor do quê? Da concórdia civil, né? Da concórdia civil que acarreta automaticamente uma, um mais alto nível de civilidade, de civilização. Não comento quanto isso é contemporâneo hoje em dia, no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o apelo de Dante, a lição de Dante, continua, no meu entender, extremamente forte, né? Extremamente inspirador. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo vai ser sobre a trajetória da lírica amorosa até Dante, na tradição de língua invulgar, portanto, da Provença. Veremos como Dante, digamos, recebe e integra, torna orgânica essa tradição na obra dele. É uma apanhada, obviamente, né? Porque poderíamos falar uma vida inteira sobre isso, mas dedicaremos três aulas a isso, do segundo módulo. E o terceiro é sobre três encontros excepcionais, infernais do Dante, que também vão, à medida que o curso proceder, serão retomados aspectos, assuntos, dos quais já estamos falando. Eu vou começar logo a minha exposição, porque eu quero deixar dez, quinze minutos para umas perguntas, questionamentos. A gente escolheu fazer um formato, assim, de uma hora, uma hora é pouco, para não tornar cansativo os nossos encontros, porque todo mundo está fazendo tudo a distância, eu sei que é bastante, a gente não estava acostumado, né? E é bastante cansativo. Então, para deixar uma coisa, sendo uma coisa prazerosa, escolhemos fazer assim, e, eventualmente, perguntas imediatas podem ser, eu vou responder, e, eventualmente, depois, a gente está anotando tudo, como o Leonardo, que agradeço muito, o Leonardo está entrando no mestrado, o nosso aluno do italiano na USP, está entrando no mestrado agora, né, Leonardo? Então, agradeço demais ao Leonardo pela ajuda na preparação do curso, e, portanto, todas, de qualquer jeito, as questões serão, são anotadas, e, se não for possível responder agora, estamos pensando em como fazer no final do curso, enfim, em dar continuidade a esses encontros. Então, eu vou, então, vou imediatamente retomar de onde nós paramos, deixando no final também responder a duas questões que já surgiram no primeiro encontro, mas eu vou começar já pelo Dante mesmo, na leitura de Dante, e vou só, quer dizer, a partir de uma foto, que é a Piazza da Signoria a Firenze, em Florença, que é a cidade de Dante, também a Minha, e esse é o... piazza da... esse que está aparecendo é o Palazzo da Signoria, ou Palazzo do Comune, ou Palazzo Vecchio, esse é a Pras, na frente do Palazzo, que é sede, sempre foi, surgiu para ser sede do governo da cidade, e ainda é, a Prefeitura de Florença está nesse palazzo, é um palazzo de origem medieval, que é uma criação do... do comune, da comuna medieval, o Elfa Florentina. Portanto, essa imagem se liga diretamente a onde deixamos o nosso encontro anterior, que, se você... para quem estava, foi o canto décimo do inferno, o encontro com Farinata Degliuberti e Cavalcante, mas não falamos de Cavalcante por enquanto, Farinata Degliuberti, um poderosíssimo chefe Ghibellino, que morreu antes do Dante nascer, e que está... que Dante coloca em tesoreges, agora, não vou focar essa questão, porque o que me interessa é a questão política, e que continua, e que dialoga com Dante, e que continua, apesar de estar no inferno, já alma penada, condenada pelos inúmeros pecados que ele cometeu, sobretudo como herege, mas também como inspirador das diatribas, das divisões da cidade, então, ele continua com o mesmo orgulho, sendo refém do ódio partidário da parte dele, que era a parte Ghibellina, que mandava em Florença, na Tuscana, e em grande parte da Itália, antes do nascimento de Dante, e que também foi responsável, portanto, pela degradação moral e civil de Florença e da Itália como um todo. que a parte Ghibellina dominou até logo antes, ou imediatamente em contemporâneo ao nascimento de Dante, depois caiu os Guelfos, porque todo mundo deve conhecer Guelfos e Ghibellinos, obviamente, eu expliquei da outra vez, tá? A parte Guelfa tomou o poder e se vingou de forma atroz, ou seja, dando continuidade aos mesmos ódios, às mesmas divisões que os Ghibellinos na sua época tinham feito com os Guelfos. Não somente. Ah, então, essa praça, esse palácio, essa praça é um símbolo, é um sinal desses ódios, porque essa piaça, esse lugar vazio que tem em Florença, amplo, na frente do Palácio do Comune, que é o símbolo maior do poder do comune fiorentino, Guelfo, foi obtida pela... Porque as casas das famílias guibellinas importantes, mais importantes, inclusive, as casas da família Huberti de Farinata surgiam nesse lugar. Quando os Guelfos chegaram ao poder e se, digamos, se afirmou o comune de Florença, Guelfo, eles fizeram terra bruxata, ou seja, arrasaram as casas dos guibellinos, fizeram um amplo espaço que ainda existe, é a piazza, e na margem desse espaço vazio, justamente para mostrar como o poder guelfo do comune, o comune, perdonatemi, de Florença. Mas Guelfo estava dominando a situação, erigiram, um comissário erigir o palácio do comune, ou seja, a sede do poder político de Florença, Guelfo. A situação se complicou ulteriormente durante a época de Dante, da qual Dante foi vítima porque ele foi exilado, porque a parte de Guelfa que estava no poder, apesar de todas as tentativas dos guibellinos voltarem ao poder, se dividiram ulteriormente no seu interior e as partes, as duas principais partes, bianche e neri, se odiavam mais que Guelfos e guibellinos. Portanto, essa lógica de ódio, de continuidade, de continuação, de discórdia civil e de pessoas que fomentam a discórdia em prol da própria família, do poder, da riqueza, o que acarreta a degradação moral de Florença, apesar de riquíssima, é da Itália, porque Dante se projeta uma dimensão italiana e universal. Bom, então, só para fazer a ligação com Farinata e o Berti, canto décimo do inferno. Mas agora, vamos passar para o purgatório e no canto sexto do purgatório, conforme eu coloquei o material, enfim, vocês podem acompanhar, eu vou direto para a famosa, então, inventiva, a acusação sarcástica, violentíssima de Dante contra Florença, em particular, contra a própria cidade, e que segue imediatamente o encontro, eu só, para contextualizar, vou dizer, entre Virgílio, Virgílio, que é o guia de Dante, e Sordello, que é um poeta, foi um trovador em língua provençal, obviamente, mas italiano, lombardo, como Virgílio. Então, Virgílio e Sordello se abraçam, porque eles se reconhecem poetas, então, irmãos, e Dante aproveita essa deixa, eu não vou ler os belíssimos versos, impossível ler tudo, mas vou ler, para lançar essa iniciativa contra Florença, ou seja, irônica, sarcástica, eu vou ler. Ai, serva a Itália, de Dolor e o Sordello, nave sem santa noqueira em grande tempesta, não dona de província, bordelo. Quella anima gentil fu così presta, ah, desculpa, essa é a primeira, na verdade, são, tá, versos 76, 78. Vou pular alguns para caber no, no encontro, na aula, tá bom? Vocês podem ler, eu vou continuar. Ou seja, ele já começa a dizer, ah, Itália, serva, hotel de dor, navio sem guia, dentro de uma grande tempestade, não domina, dona, no sentido, senhora de terra, mas bordel, Dante usa a palavra bordel, uma palavra forte, ou seja, a divisão da Itália fez com que ela, que era tão nobre, toda a história romana, né, etc., se tornassem uma espécie de bordel à mercê dos mais violentos e prepotentes. tá, agora vou retomar a partir do canto 127, o que acontece nesse meio, nós retomaremos o conteúdo desse canto, no próximo módulo, no próximo módulo em que focaremos, o paradiso, o encontro com o Cachaguida, é um pouquinho da monarquia, em que um tratado político de Dante, em latim, em que ele retoma esse tema do papato e do império, mas ele diz fundamentalmente que a Itália foi esnobada, foi deixada à mercê dos mais violentos, dos prepotentes, pelos próprios imperadores, descendentes dos imperadores romanos, que seriam os imperadores alemães, né, depois a gente vai retomar. Mas, retomando a inventiva sarcástica, até para notar o estilo de Dante, né, contra a Florença, contra a Florença, verso 126, Florença mia, ben puoi essere contenta di questa digression che non ti tocca, mercê del popol tuo, che si argomenta. Molte ha giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha insommo della bocca. Molti rifiutano lo comune in carco, ma il popol tuo sollicito risponde senza chiamare e grida imi so barco, or ti fa lieta, che tu hai, ma in donde, tu ricca, tu con pace, tu con senno, se o dico ver, l'effetto non nasconde. A te, nell'acedemona, che fenno l'antiche leggi e furonsi civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che fu d'ottobre quante volte del tempo che di membre legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate i membri e se ben ti ricordi e vedi lume vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovare posa sulle piume ma con dar volta suo dolore schermo. Bom, non vou fare a traduzione, inclusive coloquei o texto tambem come na bibliografia in portuguesa, ma il dice, si dirige di forma ironica, sarcasm, a Florencia, di, è Florencia, você pode, mia, afetivamente, você pode ficar felice perché questo commentario, questa digressa non ti dice respeito, perché você sempre fala in justiça, todo mundo tem insomma della bocca a palavra justiça, solo fala in justiça, in lei, muita gente recusa encargos políticos, mas aqui os florentinos são solícitos impedir, mesmo sem ser perguntados, ah, você realmente tem razão de estar feliz, você que está tão pacífica, tão cheia de razão, rica, Atenas, Esparta, ou seja, o auge da cultura grega, realmente de você não fora nada, são pitch or chè, não significa nada, e você, nossa, como você muda de providências, que você muda continuamente as leis, as providências, a novembre muda o que você fez em outubro, e isso gera grande confusão, segundo Dante, você muda continuamente conforme o interesse político, suas leis e suas regras, e o final é maravilhoso do canto, que ele assemelha, digamos, a Florença, diz, bom, se você for ver bem, você parece como uma doente, uma pessoa doente, aquela mulher enferma, que não acha repouso na cama, mas continuamente se vira e revira na cama, porque acha nunca paz. Tudo certo? Posso continuar? Certo? O próximo canto, sempre do purgatório, é desculpa que eu tô sim, aí, tá certo, tá, é o Dante no canto, desculpa, acho que não anotei, que canto que é, perdão? Agora, professora, vem as imagens do Arno e logo em seguida o 14 do purgatório. o 14, tá certo, que anotei, certo, também eu escrevi uma página grande para enxergar, então, no canto 14 do purgatório, Dante faz um apanhado geral, também sempre, ah, tá aqui, é que eu não anotei, não escrevi aqui na página, em que ele, 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 ele repercorre, digamos, o curso do rio Arno, o rio que passa por Frensa, que nasce, eu mostrei, coloquei um mapa, que nasce sul da Tuscá, Monte Falterona, e depois vai de São Arezzo, não passa por Arezzo, mas desvia, vocês podem ver aqui, vai para Florença, vira, entra em Florença, passa perto de Prato, Pistô, enfim, aí passa por Pisa, e desemboca, eu coloquei as fotos, enfim, achei no YouTube, do curso do Arno, nesse, que é um rio, perto dos grandes rios brasileiros, obviamente, um rio pequeno, mas na Itália, é um rio bastante importante, e cheio de história. Aí, Dante, perdão que eu não anotei, eu vou, ele, vou falar para vocês, porque senão, não vai dar tempo de chegar ao paradiso, mas, enfim, ele, faz também uma invectiva, no canto 14, encontra as várias cidades toscanas, que são muito litigiosas, então, ele está no canto 14, o canto dos invejosos, e encontra dois personagens, duas almas que são punidas, né, por esse pecado. Aí, também, eles, essas almas, conversam entre si, e Dante, cita, o percurso do Arno, e, isso, oferece para ele, uma ocasião de, mostrar, o mapa da Itália, da Tuscana, perdão, uma região, né, um território, dividido, fortemente marcado pelos ódios, entre os guelphos e guibelinos, e divididos pelos ódios partidários. E o Rio Arno é, digamos, como, é um símbolo, digamos, a passagem do Arno desses ódios, pelas cidades da Toscana. E faz uma comparação zoológica com os habitantes da Tuscana. Verso 43. Tra brutti porci, più degni de galle que d'altro cibo, fatto in human uso, dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Vassi cagendo, e quant'è la più ingrossa, tanto più trova di can farsi lupi, la maladetta e sventura a fossa. Discesa poi, per più pela di cupi, trova le volpi, si piene di froda che non temono ingegno che le occupi. Então, dice così, quando il nasce, prima si va tra brutti porci, porcos fei, sujos, digni di comida grande, come di una, come, come di una comida humana. Dopo, il indieta il suo percorso e trova botoli. E botoli sono i abitanti di Arezzo, da regione, che è ghibellina, ma molto partidaria dentro di questa logica di odio tra città da Toscana. Então, botoli, non si chiama di cattolino, botoli è un cattolino piccolo, rosnato, quindi, si desce, ringiose, rosnato, o Arno subendo torce il muso, il desvia d'elles, perché è come se stessi desprezo per loro. Il va caendo e quanto maiore fica il rio Arno, il ve, incontra i cattolino, i aretini, che si transformano in lobos. Essi sono i florentini, i lobo, cioè gananciosos come os lobos, querem carne viva come lobo. Maladeita esventurata fossa, questo è il corso del Arno che d'arte usa parole molto forti. Depois ele desce per valli più escuri e arriva a raposa. As raposa são os habitantes de Pisa, inimiga histórica de Florencia, cidade de Bellina, piena di frodo, seja, que engana, cachorros, rosnetos, lobos, raposas, que engana, enganadoras. e depois ele continua sempre nessa invectiva contra, como vocês veem, mantendo esse tom sarcástico, irónico, muito forte contra a sua própria região, terra, digamos, ainda não é uma região como agora, mas a Toscana já existe como identidade territorial. E isso até o Arno desembocar no mar. Leonardo, se você puder mostrar, eu mostrei a foto, porque para nós a gente vai ou ir em excursão escolar, esse é o Arno em Florença, Ponte Vecchio, esse é o ponto mais estreito do Arno, depois tem Pisa, quando passa em Pisa, já perto de desembocar no mar, os Lungarni de Pisa também são muito bonitos e essas são as fotos do Arno, ou seja, onde o Arno desemboca perto da marina, perto de Pisa. Mas esse curso do Arno acaba sendo uma metáfora, digamos, eu coloquei uma foto de uma gente, porque o Arno é um rio traiçoeiro, sempre deu muitas enchentes, obviamente, nas últimas décadas foram feitos trabalhos de contenção do rio, mas a última grandíssima enchente foi em 1966 em que o Arno transbordou e até morreram algumas pessoas em Florença e no Vale do Rio Arno. Mas esse ano, por exemplo, no final, ou seja, do ano passado que choveu muito, o Arno ficou desse jeito, certo? Sempre no purgatório, está bom, ainda temos tempo, perdão, estava correndo um pouco, mas eu vi que temos tempo, uma outra referência à Florença, que dizia aos maus costumes florentinos, estão no canto 23º do Purgatório. Eu não vou ler para vocês, porque quero chegar ao paraíso, que é um encontro importante, depois, no encontro que vem, veremos, leremos juntos esse núcleo dos cantos do paraíso e mais a monarquia, e retomaremos também esse episódio. Dante encontra no Purgatório no canto, 23º do Purgatório, perdão, entre os gulosos, um amigo, Florese Donati, Florese Donati foi amigo e poeta Dante, e ele também era irmão de Corso Donati, um chefe guelfo da facção adversa, inimiga, aquela de Dante, quando teve essa ulterior divisão que eu falei para vocês entre os guelfos, que se odiava mais, quase, ou sim, dependendo dos personagens, que guelfos e que beleza, Dante, salva, Florese Donati, eu coloco, que foi um poeta, também, no Purgatório. E Florese faz uma referência que retomaremos aos maus costumes de Florença, em particular, ao luxo excessivo das mulheres de Florença, que são tão ricas, ou seja, a Florença se tornou tão rica que as mulheres não se vestem mais, lembremos que Dante também é cristão, religioso, obviamente, tem uma visão escolar, digamos que muito ligada à religião cristã, então, ele é, digamos, condena o homem pelo luxo, como entre homens, mulheres, entre todo mundo, e Florese, quando ele encontra Florese, Florese diz para ele que ele está no Purgatório graças também às preces que é dele que é virtuosa e que prezando por ele, ela está viva ainda, ela encurta, como é normal na Divina Comédia, as pessoas amadas, as pessoas que amaram os que se foram, prezando por eles, tem, em contato, Deus concede essa o tempo deles para antes de chegar ao paraíso, então Florese começa com uma declaração de amor e de respeito para sua própria mulher e aproveita para fazer essa comparação com, digamos, essa comparação, assim, falando do luxo excessivo das mulheres de Florença, que também é um fruto da riqueza excessiva de Florença, então Dante usa também um episódio mais pessoal, digamos, um amigo, um encontro com um amigo dele para retomar esse tema, esse assunto que é constante em toda a sua obra. Certo, então agora vamos para o paraíso, se fosse tão fácil, não é? Sim, Leonardo, esqueci. Só uma questão que a Larissa disse aqui para fechar esse assunto, você ia dizer que o rio Arno era uma metáfora antes de falar do canto 23, qual é a metáfora? Não, o Arno é no canto 14, que aparece a invetiva contra a Toscana, quer dizer, a comparação zoológica que, digamos assim, que Dante faz dos habitantes da Toscana, aproveitando o curso do Arno, então é o Arno que dá, digamos, dá o sabor dessa metáfora, dessa imagem, dessa metáfora, ou seja, à medida que o Arno procede na Toscana, ele passa por populações, por rebanhos, ou seja, ele se bestializa, digamos, ele marca uma bestialização da população da Toscana devida aos ódios que dividem uns dos outros. E o próprio Arno marca um pouco esse percurso, esse destino, digamos, até desembocar no mar. Perdão. Então, em Maiali, os porcos, ai, sim, em Maiali, os porcos, os lobos, desculpa, em Maiali, da região de onde nasce o Arno, o Bótoli, ou seja, os cachorros rosmentos, Arezzo, Florença, os lobos, e as raposas cheias de traição de Pisa. Arno parece marcar esse percurso zoológico de bestialização da população da Toscana, na qual, obviamente, que Dante aponta, mesmo sendo toscano, não deixa de ver. Ele usa o Arno, que é um rio da região, daquelas terras, e, como falei, é um rio pequeno perto dos rios brasileiros, mas de outros rios na Itália, mas, na verdade, na Toscana é um rio, na Itália, é um rio médio, na Toscana é um rio importante. Portanto, acho que o rio, ele usa o rio como para se ajudar nesse percurso de bestialização da população da Toscana, que, obviamente, remete a toda a situação da Itália, ou seja, em que as pessoas se odeiam reféns de ódios partidários. Respondi? Ficou claro? Posso ir para frente? Então, esse tema, depois a gente terá dez minutos para retomar também esse assunto. Então, chegamos ao paraíso. Então, no canto nono, também, tem, eu não vou ler também, porque eu vi que é muito, é muito texto, na verdade, mas Dante faz uma referência, então, no paraíso, nos cantos centrais da cántica, Dante encontra esse ancestral dele, que hoje vamos conhecer, e ao qual Cachaguida, dedicaremos todo o terceiro encontro e terminando com a monarquia. Mas, que é um tema importante, um encontro importante, porque é um ancestral de Dante que está no paraíso, ou seja, ele se salvou, e é um personagem, um modelo de cidadão virtuoso, de nobres costumes, que remete a uma época anterior, aquela, é um ancestral de Dante, aquela em que Dante nasceu, viveu, e da qual Dante foi vítima, lembrando que Dante foi exilado e morreu no ensino. Como eu falei antes, Dante apela para alguns assuntos que voltam constantemente, e um deles é o luxo, o amor, a ganância, o amor pela riqueza, pela riqueza em excesso, e um símbolo dessa riqueza é aquele que ele chama, esse daqui, o fiorino, é uma moeda batuta da Firenze, uma moeda de ouro, é um maladito fiore, como Dante o chama. Por que se chama fiorino? Bom, Firenze, Fiorença, é uma cidade que floresce, e flor, obviamente, é um símbolo de Florença, parece com ligação com a flor de França, enfim, mas essa é uma moeda forte daquela época, foi uma espécie de dólar da antiguidade, a moeda mais forte da época, que levou à fortuna econômica de Florença, mas à degradação moral da cidade e de toda a Itália. Dante morreu na Idade Média, mas se nós pensarmos no que aconteceu na Renascença, ou seja, a Itália ainda teve dois séculos de liberdade e de pleno florescimento das artes, da cultura, era o lugar mais adiantado da Europa nesse sentido, mas ao mesmo tempo moralmente muito degradado. Então Dante, de uma certa maneira, já vê isso acontecendo com muita visão, antecedência. e esse daqui é o símbolo também dessa riqueza mal colocada de Florença, o maladeito fiore. Dante, digamos, tem uma versão que ele ressalta continuamente pela... Como é que Florença fez tanto sucesso? Com o cambio, as artes das mercancias, ou seja, da troca econômica, do empréstimo, da ajotagem dos banqueiros, os banqueiros florentinos emprestavam dinheiro em Florine, aos reis da França e da Inglaterra, que naquele momento estavam fazendo guerra entre si. Então, por um lado, símbolo da plenitude, da modernidade, do progresso de Florença, por outro, segundo Dante, símbolo também de uma riqueza, do excesso da riqueza que muda moralmente os habitantes. Por isso que ele encontra Cachaguida, ele destaca a figura de Cachaguida como sendo um morador de uma Florença de antigamente, de 100 anos antes do nascimento de Dante, que vivia, veremos isso na próxima vez, tranquila, digamos, dentro da... menor, menos rica, mas com... mais saudável, menos... não degradada ainda moralmente. Eu vou ler para vocês o momento em que Dante encontra Cachaguida, versos 46, 48 do canto 15 do Paraíso. Perdão. Porque é muito bonito. Dante está no Paraíso já com Beatriz e ouve uma voz, como muitas vezes acontecem nos encontros dele. Perdão. E essa voz... Essa voz... 275... Perdão. Sim. São os problemas de não enxergar bem, na verdade, ragazes. Escusar, peço desculpa, uma... Ah, meu Deus. Tá bom. Página, deixa eu... Então... Ah, estava na página errada, obviamente. Eu peço desculpa, mas eu não enxergo muito bem à noite com a luz artificial. Então... Dante ouve uma voz que em latim diz ecoa, né? Ele está no Paraíso, no cielo, no terceiro cielo, aquele de Vênus, de Vênere, onde estão os espíritos amantes. e ouve uma voz que diz o sangue esmeus, o superinfusa grazia dei, si cututibi, cui bisun, quanceli e ano a reclusa? Faz uma pergunta. Dante fica assim, surpreendido por essa voz e também um pouquinho apavorado, né? Porque o caminho de Dante no além é um caminho de aperfeiçoamento. então ele se dirige instintivamente, olha para Beatriz, que já é, não é mais Virgílio o guia dele, e olha estupefato para ela. E nos olhos de Beatriz, que nada diz, arde um riso, um sorriso, que, pelo qual Dante enxerga ser o meu paradiso. Dante chama de Beatriz o meu paradiso. Também retomaremos a apoteose de Dante o louvor que Dante faz de Beatriz no segundo módulo, aquele sobre a poesia, o percurso da poesia amorosa. Então ele já fica feliz só de ver o sorriso nos olhos de Beatriz. E isso já predispõe Dante ao afeto, a esse encontro afetivo, que antes que mais nada, o primeiro contato é puramente afetivo. E pelo afeto, porque ele passa pelo amor que ele tem por Beatriz, e pelo afeto, ele chama de ardente afeto, chega ao intelecto dele. Ou seja, tem uma maneira de recepção da realidade que não passa necessariamente somente antes pela mente, mas passa também pelas emoções, pelas sensações, e o afeto é uma dessas. Então, por isso, acho que Dante também ainda nos toca tanto, porque, claro, é um grandíssimo intelectual, mas também ele demonstra essa sua humanidade, tanto quando ele xinga lanças invictivas, quanto na ternura também, que ele é capaz de expressar. E esse diálogo mudo com Beatriz predispõe, preanuncia, digamos, o personagem que vai se apresentar e diz, então, agora, sim, versos 88, 96, ele começa a falar e ele diz, então, essa voz que ele ouve, que ele, o Dante não reconhece, porque ele não conheceu esse bisavolo, esse trisavolo, esse ancestral que ele teve, ele continua falando, ele tudo bem fala com Beatriz, ele fala, depois ele fala para Dante se dirige a ele, suplicando que ele fale mais, que diga quem ele é, isso é um expediente que Dante usa muitas vezes também no inferno, no purgatório, quando encontra as almas e não as reconhece necessariamente imediatamente e essa alma que é pura luz, porque à medida que Dante avança no paraíso, ou seja, à medida que ele se aproxima de Deus, as almas perdem os contornos humanos, eles sempre são mais diáfanas, mais cheias de luz e, portanto, menos reconhecíveis. e chama o frondamia, ou seja, o meu arbusto, minha ramagem, ou seja, chama Dante, Cachaguida, por isso que Dante entende que ele é, porque Dante é o descendente direto dele e lança a ideia de uma árvore, uma árvore genealógica, mas uma árvore de origem, ou seja, ele, Cachaguida, a mesma voz, chama Dante de fronte da minha, meu galho, galho que surgiu de mim, você veio de mim, e que eu fiz, fiquei feliz de esperar, mesmo esperando, eu fiquei feliz, me compiacui de espetá-te, essa, inclusive, é uma fórmula bíblica, que já tem no sacrifício de Isaac, que Deus próprio usa com Isaac, no caso, no episódio do sacrifício, eu fui tua raiz, então lá Dante entende, ele não diz o nome, diz depois, Cachaguida, quando estava a princípio, ele começou falando assim comigo, ou seja, me chamando como direto descendente dele, fronte da minha, que é meu galho, que nasceu de mim, depois ele me disse, qual da qual se diz tua conheção, segundo você sabe, ou seja, eu sou no Cachaguida, não diz diretamente o nome, mas conforme você sabe, é que ainda, faz 100 anos que andou no primeiro círculo do purgatório, o purgatório também, como o inferno, é feito que é um funil, o purgatório é uma montanha, dividida em círculos, e as almas, que de qualquer jeito se salvarão, porque estão no purgatório, devem percorrer um período se aproximando, andando nessas molduras, nesses círculos, para subir, chegar ao topo, e portanto, depois entrar no paraíso, então ele diz, faz mais de 100 anos que eu estou andando, que eu andei na primeira, o círculo, dando, então colocando cronologicamente, cacha guida. Chama Dante de meu filho, meu filho foi, e teu bisavulo foi, eu fui, seu tataravó, seu ancestral. é conveniente agora se ver como você ainda possa encurtar meu caminho, aquilo que falei de forese, das prezes, vale também para as grandes obras, ou seja, cacha guida dá uma patente, digamos, a grandeza de Dante, inclusive chama de cortese, a grandeza poética de Dante, dizendo, graças à sua obra, você vai, minha fronda, meu galho, você que nasceu de mim, eu fui sua raiz, você vai me ajudar a encurtar esse caminho para a salvação, para o paraíso. Eu vou terminar aqui para ter um pouquinho de tempo para fazer umas perguntas, e na próxima vez, na verdade, aí começa o núcleo, digamos, político, no canto 15, 16, 17 e 18, obviamente não vou ler tudo, do diálogo entre cacha guida e Dante, ou seja, o que cacha guida fala a Dante da Florença de antigamente e prevê o exílio de Dante e, portanto, nós retomaremos também a questão dos guérfos e guberlinos e da divisão dos guérfos. Certo? Então, acho que posso abrir para algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões. é muito como vocês veem, a gente não parece, mas quando a gente lê Dante, enfim, o tempo corre, né, muito. Por favor. Não tenha medo, podemos simplesmente... Professora, o Jonathan tinha perguntado um pouquinho lá para trás, ele disse assim, então o Arno seria o percurso de uma animalização? Digamos assim, Dante, nossa, vi que essa imagem pegou bem, então, sim, ou seja, Dante não usa essa palavra, obviamente, a gente usa uma bestialização, digamos, mas não é que é culpa do Arno, o Dante usa o Arno que passa pela Toscana e nasce em Falterona, ou seja, no sul da Toscana, na província de Arezzo, depois sobe, portanto, ele passa justamente por essas terras tão assoladas pelos ódios e pelas guerras, porque não foram ódios, foram ódios que se... perdão, que se resolveram em guerra, quero, desculpa, abro um parênteses que eu esqueci de falar antes, quando veremos os encontros infernais de Dante, se não estou enganada, eu coloquei o Golino também, né? O Golino, por exemplo, é um, apesar de estar condenado no inferno por pecados gravíssimos, veremos, mas o Golino também teve uma morte atroz, como acho que todo mundo sabe, e também foi vítima, ele é pisano, né? Ele foi um traidor da pátria, ele foi, ou seja, a punição que aplicaram a ele os inimigos políticos deles para se vingar dele, excedeu tanto a culpa do Golino, ou seja, tornando, e estamos em Pisa, ou seja, no final do trajeto do ano, que quem fez isso se animalizou, se bestializou, é uma metáfora, obviamente, inclusive, eu amo animais, amo muito, para mim, viveria cheia de animais em casa, mas, enfim, mas, obviamente, é uma imagem, ou seja, a partir, digamos, das qualidades assim, conclamadas do ser humano, da possibilidade de ter uma consciência, de sentir sentimentos, os animais, digamos, tradicionalmente, o homem que se faz animal perde certas características, então, o Arno, acho que essa imagem é muito sugestiva, porque Dante pode utilizá-la para identificar imediatamente o território, mas ele não usa essa palavra, obviamente, só que ele fala, de fato, em porte, bótoli, ou seja, cachorros, lobos, lupi e volpi, raposas, ou seja, usa, e são animais, digamos, não tidos, obviamente, dentro do estereótipo, repito, literário, digamos, e filosófico, como animais, como desprejativos, desprezíveis, e porte, porque estão sujos, e se comem qualquer coisa, se jogando na comida, né, os bótoli, porque Dante não usa a palavra cane, usa a palavra bótoli, que eu falei para vocês, é um cachorro rosnento, sarnento, pequenininho, mas muito agressivo, então, porque cane não necessariamente, se usa também, cachorro, para ofender, né, depois esses cachorros se transformam em lobo, o lobo, na verdade, tem uma gradação moral entre esses animais, os lobos, os florentinos, apesar de serem lobos, ou seja, os mais perigosos, que o lobo, antigamente, era aquele que comia pessoas, porque os lobos viviam, é, antigamente, o mundo, a parte urbana era menos forte, então, tinha rebanhos, como se fala, matilhas, perdão, de lobos, que comiam ovelhas, mas podiam, eventualmente, atacar homens, pessoas que se ficassem perdidas, o medo do lobo, dizer em italiano, a lupo, a lupo, era uma coisa que a gente, quando era criança, lia, mesmo não tendo vivido isso, obviamente, nos anos 70, na Itália, vivia como uma, como posso dizer, uma imagem forte, viva, né, ó, viene lupo, lupo viene, te prende, é, e, então, digamos, Dante realmente gradua, faz uma gradação moral, ou seja, os solorentinos, apesar de ser lobos, ou seja, os mais assassinos de todos, mas são lobos, tem uma certa maior divinidade com relação a porcos, e a cachorros rosnetos, e a raposa, a raposa é o bicho que usa das artimanhas para enganar, coitada da raposa, né, que, obviamente, vocês pensarem que Machiavelli, no príncipe, usa da imagem clássica do leão e da raposa para dizer que o político da época, o político, o homem virtuoso, ou seja, o político da época, deve saber usar do leão quanto à força e da raposa quanto à astúcia, ou seja, saber usar a falta de força para se safar, enfim, se salvar das situações, então, há animalização nesse sentido, Dante não usa essa palavra, mas é claro que ele faz uma referência, a gente vê os porcos, quando a gente lê esses versos, a gente não pensa nos monumentos de Pisa, na torre, pensa nos animais, no Imaiali, pelo menos eu, ou seja, a Toscana, essa parte da Toscana que, de repente, é um vale de um rio, portanto, é habitada por animais também, mas animais de verdade, só que os homens, os seres humanos que habitam, perdem essas características de humanidade e se bestializa tanto que remete à imagem desses animais, nesse sentido. Não sei se... Sim. Uma outra pergunta aqui do Luan, ele disse, Luan Vinícius Fernandes, professora, essa representação das almas como seres luminosos podem ser relacionadas ou são respostas à obra do Pseudo Dionísio, do Silécio Yerke, visto que esse livro impactou também a arquitetura? Nossa, que pergunta bonita, não há, mas não sei te dizer, sinceramente, eu não vou... Boa noite, professora, eu vou ligar, eu acho que fica melhor perguntar por áudio, né? Sim, pode... Eu sou da área da arquitetura, eu estudo lá na FAO também, então sou da universidade, e algo que impactou muito a transformação entre a arquitetura mais maciça, que é a românica, para a arquitetura gótica, que tem os vitrais maravilhosos, é justamente esse livro que o Pseudo Dionísio escreveu, e ele deixou descrito muito bem claramente na obra que Deus era a luz, e ele criou uma hierarquia no céu, então eu acredito que como Dante era um homem muito conectado com a literatura do seu tempo, foi bem nesse período medieval, talvez isso contribuiu com isso dele tirar a forma humana e tornar as pessoas do paraíso mais próximas da luz. Sim, com certeza isso fazia parte... Honestamente, não li esse texto, eu conheço de nome, sim, foi um texto importante, mas não poderia, não me sentiria de te responder de uma forma, enfim, segura, porque... mas isso, de qualquer jeito, faz parte da... digamos, circulava na cultura da época, ou seja, quanto mais a alma se aproximasse de Deus, é uma invenção também imaginífica, dantesca, obviamente, mas os corpos se tornam, perdem fisionomia aos humanos, inclusive, eu pego o gancho para responder em parte ao Felipe, que semana passada fez uma pergunta sobre a Aureba, para dizer, né, Felipe, estou bem lembrada, né, para dizer que essa é uma pergunta também muito grande que, digamos, agora não cabe no curso, mas que eu estou anotando as coisas, mas que eu recebo também uma, digamos, um... ou seja, as perguntas, as questões, obviamente, a gente anota, eu recebo um... um estímulo, digamos assim, um incentivo para, digamos, ou marcar uma aula, um outro encontro, pode ser no final do curso, porque realmente é muito grande, é muito interessante, essa questão conheço bastante bem, mas não dá conta, o curso, assim, desse formato não dá conta, mas também o próprio Aureba, quando nos estudos dele, nos trabalhos dele sobre Dante, figura, né, em que distingue Dante, personagens, Dante, autor, enfim, ele, como outros também estudiosos, ressalta essa, digamos, a capacidade pictórica, figural, não sei se se usa em português, de Dante, e essa capacidade figural, obviamente, muda, não por falta por parte de Dante, justamente porque é coerente com o projeto global de Dante para a divina comédia, muda do inferno em que as almas, na verdade, são almas, mas para poder pagar os pecados delas, deve manter, e isso é uma grande, uma grande expediente poético de Dante, deve manter a figura humana para que a gente possa imaginá-las e vê-las, e Dante possa contar para nós, e, portanto, com pleno contato com a arte de Otto e muitos outros da época, obviamente. Isso, à medida que Dante avança, obviamente, se transforma. No purgatório, as almas não são ainda luzes, mas à medida que vai para o alto, ou seja, em direção ao paraíso, essa figuração fisiognômica se perde, e em pró da luz, até chegar a Deus, que é pura luz, que Dante tenta descrever, mas que não é possível de contar, de descrever, então ele tenta reproduzir com palavras, transhumanar por verba, não se poderia, diz Dante, contar a sensação de Deus, que é pura luz, então quanto mais as almas se aproximam de Deus, perdem essas características, se tornam mais luz e perdem essas características físicas, e ergonômicas, Dante ainda mantém algumas características no paradiso, também como expediente para poder contar para nós, para que a gente possa imaginá-las, porque é, imaginar a pura luz, ou seja, representar, mas com certeza esse é um conceito, sim, da arte da época, sim, claro, agora, já você faz a FAO, então você deve conhecer, vou perguntar para o meu amigo Luciano, professor Luciano Milhaccio, que você deve conhecer, talvez, Luan, que é professor na FAO. sim, foi meu professor de história da arte. É, então, aí, quando, então, essa sua pergunta a gente anota para poder te responder melhor, mas eu não sei se Dante diretamente conheceu, acredito que sim, não lembro de ter visto nos comentários esse texto, né, mas pode ser falha minha e eu ainda, ou seja, não quero te responder de uma forma segura, porque não diria que sim, mas me reservo de aprofundar isso, certo? Certo, obrigado, professora. Eu que agradeço, porque as perguntas são muito importantes para a gente, para eu também, né, ampliar o alcance do curso. Eu, bom, por enquanto, como eu falei para vocês, o curso era para ser presencial. Obviamente, devido à pandemia, a gente reformulou dessa forma e eu também estou aprendendo um pouquinho a dominar a ferramenta, os tempos, o tempo, o tempo é diferente, de fato, ou seja, então, então, de repente, algumas coisas, realmente, a gente precisa organizar outros encontros, acho, porque senão pode ficar um pouco cansativo, mas dando continuidade. Então, agradeço, suas perguntas são muito preciosas. Pode, eu, estou tranquila, pode continuar também, se quiser. Você quer outra mais? Sim. Aqui, eu vou pegar do Danilo, que tinha mandado antes, mas aí, as que a gente não conseguiu, depois a gente faz um compilado e a gente tentar responder. Ele diz, Danilo, você quer falar ou eu posso ler aqui? Então, acho que eu vou, eu vou lendo aqui. Ele diz assim, professora, você poderia mencionar outros aspectos de Florença, da Florença e da Toscana presentes na comédia, como montanhas, fauna, e quando mudou o desenho urbano de Florença atual em relação à época de Dante? Nossa, também, essa é uma vergonha. Então, quanto à natureza, à fauna, exatamente, sim, tem muitas referências na comédia sobre animais, fauna, assim, não necessariamente dessa forma metafórica, né, desse canto que acabamos de ler, mas também tem referências animais, por exemplo, não sei, agora me ocorre, as aves são citadas quando a gente pensa, Paula e Francesca, só para, uma que me veio imediatamente, bom, obviamente, sem pensar nas alegorias do primeiro canto da comédia, desculpa eu, quando Dante se perde na selva oscura e aparece depois mandado por Beatriz, Virgílio para ajudar, ele está saindo da selva oscura, está vendo o sol na colina, na montanhola na frente, ele está indo lá, ou seja, ele está indo até na direção, certo? Mas aparecem três feras, três bestias, selvagens, la lonza, ilione e la lupa, que são alegorias de lussura, violência, prepotência, violência e avareza, ganância, que são representadas como animais, segundo uma tradição de toda a idade bêndia e bestiária medieval, que eram as listas dos animais que tinham também qualidades ou defeitos morais, e também isso também remete ao mundo grego, enfim, à cultura clássica, enfim, então, voltando, Paulo e Francesca, quando Dante, no primeiro, logo no começo do inferno, encontra, vê, na Burella Infernal, o redemoinho das almas, dos luxuriosos, que passam se chocando, então, se chocando porque justamente por esse expediente, expediente, perdão, poético, eles têm que sofrer em se chocar, mas se fosse almas, não se chocaria, ou seja, são almas, mas tem que ter uma corporeidade para poder ser castigados, retomaremos isso, então, quando, ao falarmos de Auerbach, que dedicou muitos, enfim, mas aí, quando ele vê nesse redemoinho infernal, um casal, duas almas que vão juntas nesse caos, que são Paulo e Francesca, ele pergunta a Virgílio se ele poderia falar com eles, porque chamaram a atenção dele, não sabe quem são, e o Virgílio fala, não, chame, porque eles vão ouvir, pela compaixão que você demonstra, e ele faz uma belíssima comparação, uma analogia com o Iuccelli, o Iosei, Iuccelli, que se destaca do grupo, e que voa, fala em pombas, que também é um símbolo de castidade, de fedeltá, porque os dois são amados, morreram, são colocados no inferno, mas morreram porque se amaram, enfim, não poderiam, são adúlteros, mas, e Dante faz uma comparação três vezes, se não estou errada, agora estou citando de cabeça, remete a três tipos de aves, enfim, então, a Divina Comenda é cheia de referências dos animais, a fama. E, aí, outro texto maravilhoso, que não é sobre Dante, especialmente, é aquele do Burckhardt, a civilização da Renascença na Itália, que foca mais na Renascença, mas faz referências maravilhosas aos alguns precedentes da Renascença, Dante, Pedro Arca Boccaccio, e, por exemplo, cita em vários pontos o foco, como Dante trata a paisagem, por exemplo, a flora, a flora, a paisagem, porque no inferno é de um jeito, no paraíso, no purgatório, perdão, de outro, no paraíso não tem, agora não, ou tem muito menos, e, depois, isso também é retomado por Petrarca de uma maneira diferente, é mais, talvez, consoante com a nossa sensibilidade moderna, mas, de fato, segundo Burckhardt, eu concordo com Dante, nasce também uma sensibilidade pela paisagem, como a ideia de paisagem é uma ideia moderna, então, aqui o Luciano poderia falar muito, mas essa tensão à natureza e à consoância ou não da natureza entre a sensibilidade, o estado da alma da pessoa e a natureza, Dante já tem isso, no meu entender, é muito, no meu entender, não somente, obviamente, quer dizer, obviamente, Burckhardt e vários outros, Dante já tem essa sensibilidade, enfim, isso também daria outro encontro, né, porque eu já, eu fiz o, eu amo muito esse livro do Burckhardt, eu já tenho, inclusive, pronto, um fichamento do livro, porque sempre uso nos meus cursos também para, sobre Dante, Petrarche e Boccaccio, sobre a literatura medieval, para mostrar como também um grande estudioso de arte e literatura, arte e cultura da Renascença, como Burckhardt, também teve, soube interpretar autores como Dante, Petrarche, e Boccaccio, enfim, os três, então, certo, mas também é uma pergunta grande e é fascinante, meu, obrigado. Sim? Você poderia falar da influência da antes na formação da língua italiana? Nossa, aqui, perdão, não vi, espera aí, só um minutinho que vou, da língua italiana, desculpa, Dani, né? Ah, professora, depois a gente teve aqui, depois daquela pergunta do Danilo, nós tivemos mais, mais duas, uma em relação à melhor tradução, se a senhora podia indicar uma tradução de aula? Olha, isso eu posso responder rápido, porque, assim, eu mandei, inclusive, porque da outra vez alguém me pediu uma bibliografia sobre Dante, bibliografia básica, obviamente, agora, é difícil, porque Dante tem uma bibliografia exterminada, obviamente, aí eu mandei para o Leonardo alguns textos que eu acho, assim, tendo que eliminar, sabe, quando você tem que fazer, não, ah, esse é maravilhoso, mas não, assim, quais livros você dá precedência? Também é uma questão objetiva, mas até de gosto, digamos, de formação, então eu indiquei cinco, né, Leonardo, que foram as páginas, e com relação tá, eu vou falar desses cinco, mas com relação ao Brasil, também, é muito interessante, eu estou trabalhando nisso justamente agora, inclusive, em vista do ano que vem, os 700 anos da morte de Dante, né, a dentística brasileira, incluindo dentísticos, estudos sobre Dante, traduções, reflexões, tese, também, é bastante, é bastante original, tem uma personalidade própria que a gente justamente quer, é, assim, Virgínio não vai para isso porque é pagão, é verdade, coitado Virgínio, né, desculpa, encerrando logo, então, tem uma, uma personalidade própria que eu acho que é, a gente pensa em destacar justamente aproveitando desse ensejo, que vai ser festejado no mundo inteiro, então, para os 700 anos de Dante, vai ser um pipocar de novos, de novas publicações, inclusive, até a gente está fazendo traduções novas, ou seja, atualizando algumas traduções, portanto, também aqui, se abriria, isso também poderíamos, por enquanto, eu indiquei um livro, porque eu acho muito, um pequeno livro, muito bem feito, que é o livro do Eduardo Sterzi, Porquê Lerdantes, que, inclusive, está ainda disponível, vocês acham, encomendando-nos, nas livrarias, e quanto às traduções, vou falar uma coisa, traduzidante, a Divina Comédia, traduzidante, caramba, é uma coisa difícil, realmente, então, eu, sinceramente, posso te dizer qual é a minha, aquela que eu prefiro, mas eu acho que todas são louváveis, porque até algumas que foram meio criticadas, mas no meu entender, traduzidante, a Divina Comédia, é uma façanha, então, eu te digo, a minha, aquela que eu prefiro, é a do Cristiano Martins, porque eu acho que combina mais um certo, como posso dizer, um certo gosto literário antigo, que eu gosto, porque eu tenho essa formação, com uma certa atualização, de, é uma tradução já de 25 anos, nem sei, mais ainda, anos atrás, mas eu gosto muito, é elegante, eu gosto muito, mas são todas, todas, todas boas, seja, quem tiver Dante, uma tradução de Dante, pode usar sem problemas, eu, e, não sei se vocês também têm traduções de Dante, por exemplo, uma até, eu tenho, eu tenho várias, uma reescritura em prosa, tem várias, tem uma do Eugênio, Vinci de Moraes, e tem essa daqui, de um autor que vocês conhecem, o Mal Batahan, você conhece esse livrinho aqui? O Mal Batahan foi um gênio, um cara matemático, um cara muito eclético, que escreveu alguns livros famosos, então, e ele, entre as muitas coisas, que ele fez do inferno, tá? Ele fez essa, vocês veem, com as imagens do Doré, né? Que não foi, essa, opa, perdão, o livrinho tá, não posso abrir o livrinho muito, porque vai, mas, é uma tradução, é uma versão em prosa, então, é muito legal, por exemplo, eu acho, ó, que é, mas eu posso, eu estou reatualizando isso, eu queria aproveitar esse momento, que eu estou, assim, digamos, decidi fazer esse curso, enfim, e também outras coisas que a gente tá preparando sobre Dante, para até aproveitar, ou seja, para reatualizar a bibliografia, então, ainda, tô vendo que Dante tá dando, realmente, muita, muita coisa para dizer, né? Para, para conversar, é um prazer, na verdade, é, mas, então, como o nosso próximo encontro será daqui a duas semanas, então, o curso, se tivesse sido presencialmente, seria uma aula mais longa, uma vez por mês, a partir de março até o fim do ano, mas, como aconteceu a pandemia, a gente atrasou, e talvez nem fizesse o curso, foi, enfim, a gente depois decidiu, né? Aí, a gente, para caber, e depois, a gente também está, teve que se reorganizar, quantas aulas na USP, obviamente, porque vai ser, é tudo online, né? Tudo, então, eu reformulei o curso, e decidimos fazer a primeira, o segundo encontro, primeiro, o segundo encontro, em duas semanas, e depois, não uma vez por mês, mas cada duas semanas, para ter um pouquinho mais de tempo, para preparar, e combinar com as atividades na USP, por exemplo, o nosso semestre foi esticado, né? Ou seja, como bem sabe, quem é da USP, enfim, então, essa é a razão, mas, então, como a gente vai se encontrar, a próxima, o nosso próximo curso vai ser daqui a duas semanas, eu vou ter tempo para preparar isso, tipo, a bibliografia, que faz parte, digamos, do que eu preciso fazer, até, para preparar o ano que vem de Dante, então, certo, mais alguma coisa simples, senão, a gente, há uma boa bibliografia, então, eu vou mandar, porque, por exemplo, tem muitas coisas, livros específicos sobre Dante, talvez no Brasil, não tenha muitos, textos, mas tem muita coisa, textos, artigos, prefácios, tem muita coisa, então, isso também, então, eu tenho, a gente tem, está tudo um pouco espalhado, a ideia é juntar tudo, e tem algumas coisas, algumas pequenas pérolas, que, enfim, a gente vai, enfim, está preparando para, aos poucos, ou ano que vem, ano que vem, com certeza, vai ter também, muitas republicações, a gente também está trabalhando em algumas, e, digamos assim, é uma coisa, dá trabalho, mas é prazeroso, então, a gente faz com, com prazer também, mas eu vou, vou, vou dar para vocês, uma bibliografia mais sistematizada, digamos, e, com certeza, tem coisas que eu não sei, porque, não é que tudo, então, agradeço, uma vez feita essa bibliografia, de repente, quem sabe, coisas que eu não sei, me possa mandar, por exemplo, aí a gente atualiza juntos, Oi? Não, não agora, agora não, não se preocupe, não sei se era para mim a pergunta, a gente, está certo? Leonardo, Leonardo, que tal, a gente pode encerrar por hoje? Sim, inclusive, eu já vou enviar essa pequena bibliografia desses textos para todo mundo, e aí, depois a gente, então, relembrando o nosso encontro no dia 17, o link, ele será enviado no dia anterior, né, então, no dia 16, no final do dia, e, bom, acho que é basicamente isso. Sim? Bom, eu agradeço muito, bom, então, nós veremos daqui, enfim, dia 17, por favor, eu conto com vocês, está sendo muito legal, para mim, ter esse apontamento, certo? Um abraço a todos, a todas, um beijo, Alexandre, está muito frio lá em Porto Alegre, estou vendo. Está demais, aqui, estou aqui. está demais, é, nossa, vai bem, vai bem, um abraço, piacere, escusa, perfeito um pouco, piacere, grande, Alexandre, Leonardo, muito obrigada, obrigada a todo mundo, um grande prazer, Ingrid, agora estou vendo você, né? Tudo bem, professora. Tudo bem. Professora, desculpa, a aula da semana passada, ela vai ser disponibilizada em algum lugar? Acho que sim, né, Leonardo? Sim, no final a gente vai fazer um compilado de todo o material, tanto dos slides, quanto dos vídeos, e a gente vai disponibilizar para todo mundo. Tá, ótimo, obrigada. Bom, eu posso falar para vocês que até três meses atrás, se tivesse me falado que eu faria isso, eu não acreditaria, entendeu? Não sabia fazer absolutamente nada, então estou aprendendo também, um pouquinho, é, não é, é, até estou gostando, muito legal aprender as coisas, no meu entender, não tenho, mas é óbvio, algumas coisas ainda, a gente não domina totalmente, então peço sua compreensão e paciência, certo? Mas está sendo um prazer, sinceramente. Está sendo ótimo, Cecília, obrigado. Obrigada a todo mundo, boa noite, bom descanso agora. Boa noite, obrigada, professora Cecília. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, professora, obrigada, bom final de semana. Também, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau,